Olá, eu sou a Patti Kiewicz, eu resolvi fazer esse vídeo depois que eu vi um vídeo da Lacey Green falando sobre o imen, só que está em inglês, então como eu não achei nenhum vídeo sobre esse assunto em português, eu resolvi fazer. O imen é o que se entende como virgindade nas meninas, mas na verdade ele é apenas uma membrana na entrada da vagina. As pessoas costumam pensar no imen como uma membrana totalmente vedada, como se fosse um lacre na frente da vagina, mas na verdade não é assim, tem um buraquinho, é mais ou menos assim, porque se uma menina tiver o imen assim, ela precisa passar para uma cirurgia para abrir, porque senão, como que vai escoar o sangue menstrual? Pensa bem, o sangue precisa passar por algum lugar, a maioria das meninas começa a menstruar antes de começar a vida sexual, então como que o sangue vai escoar? As meninas vão até ficar doentes, então na verdade não, o imen é assim, não precisa de uma britadeira para passar por ele, perfurar, nada disso, ele já tem uma abertura. Então, inclusive no momento da masturbação, a menina pode já começar a romper essa membrana, introduzindo os dedos na vagina, que é o ideal para que ela comece um processo de autoconhecimento, porque na verdade o que acaba acontecendo é que dói, porque as meninas vão para a primeira relação sexual sem ter feito nada disso, elas não conhecem o próprio corpo, existe um mito de que as meninas não podem conhecer a própria vagina, enquanto os meninos já tem contato com o próprio pênis desde a infância, as meninas não, elas simplesmente nem veem o próprio aparelho sexual delas. Então, é importante sim que desde criança você use um espelho e abra as pernas e observe a sua vagina, a sua uretra, veja como são os seus órgãos, porque eles são seus, eles não são um rapaz com quem você vai transar, eles pertencem a você, então é obrigação sua conhecê-los. Então, a gente vive uma cultura na qual os homens conhecem mais vaginas do que as mulheres, porque as mulheres não se observam, e homens consomem no mercado pornô, fotos de mulheres com a perna aberta. Em filme pornô eles veem a penetração, então eles conhecem melhor uma vagina do que uma mulher, e na verdade isso está errado, você tem que conhecer a sua própria cor. Então, quando chegar o momento da primeira vez, você não vai ficar assustada, porque aí você acha que uma pessoa está fazendo algo em você, e você nem sabe o que é. E aí isso te deixa com medo, e aí você vai sentir dor, porque vai ficar tensa. Se você já tiver todo esse trabalho antes de autoconhecimento, você não vai passar por isso. Então, por isso que eu recomendo, se masturbe no clitóris, sinta o prazer, aí com a sua própria secreção, que vai sair da vagina, vai facilitar que você introduza, principalmente esse dedo aqui, ou esse laço, esse aqui também, esses dois dedos. E aí você vai começar esse processo de conhecer a sua vagina, perceber que não é algo assim diferente do outro mundo, é só uma parte do seu corpo que é interna, e que no momento da relação sexual vai ser penetrada. E claro, quando você for fazer isso, esteja com as mãos limpas, a sua vagina. Lave o seu brinquedinho, membradores, dildos, etc. Sempre use aquele sabonete íntimo, para fazer a higiene deles. E se possível, use até preservativo quando você for usá-los, porque aí você fica protegida mesmo, nós temos certeza que ele vai estar limpinho sempre. Use sempre lubrificante para facilitar a penetração nesses casos e sinta muito prazer. Então, todo esse tabu da virginidade é um mito cultural, que só é cobrado das meninas, porque os meninos podem começar a fazer sexo aos 13 anos, ninguém se importa, porque não tem membrana nenhuma para ser cobrada. No caso das meninas, tem essa cobrança em cima dessa membrana, que na verdade é só uma membrana com um buraco no meio. Não é tão grande coisa assim, como a cultura quer se fazer acreditar. E também a primeira relação não muda tanto assim a vida de uma garota. Na verdade, não é uma alteração tão grande assim no corpo dela, não é uma mudança de fase total. Mesmo porque existem meninas que fazem sexo anal e sexo oral e não fazem sexo marginal, na esperança de continuarem virgens, na verdade elas não são mais virgens. Elas mantêm o hímen, mas elas já começaram a praticar sexo. Então, toda essa história em torno do hímen é um grande mito cultural, que inclusive leva homens a pagarem quantias absurdas para fazerem sexo com uma garota que ainda tem essa virgindade na vagina. Isso não é a mesma coisa, porque eles imaginam que a vagina vai estar muito apertada, e isso tudo é, na verdade, uma ideia ligada ao sofrimento das meninas. Porque se a relação sexual for feita com uma garota excitada e afim da relação, ela não vai sentir dor, ela vai estar assim, apertada e tudo mais. Então, lembrando, masturbe-se, sinta seu corpo, só faça sexo se você desejar. E se você desejar fazer sexo, tenha certeza de que você está excitada antes da penetração, inclusive na primeira vez. E principalmente use preservativo em todas as relações sexuais. Se você for transar com um rapaz, coloque o pênis nele. Se você for transar com uma moça, coloque os vibradores. Faça aquele esquema de colocar em cima do clitóris, você corta a camisinha para o clitóris. Mas sempre use preservativo para você não contrair nenhuma doença sexualmente transmissível e para você não ficar grávida, sem que você queira, claro. Então, obrigada por assistirem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Tchau.